Em Marcos 8, 34, a palavra de Deus fala assim Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses Estejam prontos para morrer como eu vou morrer e me acompanhe Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida eterna Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida eterna O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade Alguém tiver de vergonha de mim e dos meus ensinamentos Então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai Como os santos anjos também terão vergonha dessas pessoas Em Marcos 11, 34, diz que Jesus fez algumas perguntas para os discípulos E indagou isso a toda aquela multidão que os seguia Chega um determinado momento que nós somos parte dessa multidão Ou na realidade somos discípulos de Jesus Chega um momento que nós fazemos parte de uma multidão Ou parte de uma multidão de discípulos de Jesus E nós precisamos definir essas coisas Porque na realidade as pessoas que fazem parte dessa multidão São as pessoas que buscam os seus próprios interesses Aqui nós vimos nesse teatro que pessoas que estavam dentro dessa van Pessoas que viviam a vida delas Não somente dentro dessa van, mas também fora dessa van Elas buscavam sempre os seus próprios interesses Elas buscavam sempre as suas próprias vontades E talvez nós, como os discípulos de Jesus Porque é assim que às vezes nós nos julgamos discípulos de Jesus Nós estamos mais preocupados em buscar os nossos próprios interesses Do que a vontade de Deus para que ela se estabeleça na nossa vida Muitas vezes nós caminhamos, fazemos tantas coisas Mas a maioria dessas coisas são buscando os nossos próprios interesses Esses dias eu estava pensando Eu tenho um amigo que ele, um colega na realidade Que ele faz vídeos assim E é incrível o trabalho dele Cada dia ele tem se aprimorado ainda mais E na realidade eu comecei a pensar acerca da vida dele Ele tem os pais pastores E hoje ele vive uma vida no mundo E hoje ele vive uma vida no mundo E eu estava pensando Cara, será que talvez Eu sei que pode ter N coisas que fizeram com que ele se afastasse da presença de Deus Mas será que se ele hoje estivesse na presença de Deus Ele não estaria usando todo o conhecimento Toda a criatividade que Deus gerou dentro da vida dele No coração e na mente dele Para honrar e glorificar a Deus Aí eu penso Nós temos todas as áreas De mídia, comunicação Nós temos áreas de diversas coisas dentro das nossas igrejas Mas nós não temos às vezes Pessoas que são capazes o suficiente De fazer coisas de excelência Porque as pessoas Que eram capazes de realmente fazer coisas de excelência Graças a Deus Deus tem levantado pessoas Que tem feito coisas de excelência Mas entenda o que eu estou falando Às vezes nós não temos coisas de excelência dentro das igrejas Porque as pessoas que tinham a capacidade De fazer coisas de excelência dentro da igreja Para honrar e glorificar o nome do Senhor Elas se perderam atrás dos seus próprios interesses E Abandonaram o Senhor Abandonaram o Senhor E às vezes Nós vamos seguindo as nossas vidas E muitas das vezes Nós buscamos o nosso interesse lendo a Bíblia Eu preciso achar um versículo Que confronte o que essa pessoa me disse Então nós buscamos um versículo Eu preciso casar E eu preciso ser feliz Eu preciso ter um relacionamento E eu preciso ser feliz E nós buscamos todas as coisas É Em prol de nós mesmos Em prol de nós mesmos Nós oramos Nós servimos E tudo o que nós fazemos Com o passar dos dias Vão sendo por conta de Quem nós Quem nós queremos ser Ou quem nós somos Ou que interesse nós temos buscados E talvez eu estou falando esse tipo de coisa Você fala assim Ah, mas eu não Não busco o meu próprio interesse Em tudo Tanto assim Às vezes uma coisa assim Outra coisa não Mas eu vou citar Uma coisa bem simples Quem gosta de tirar selfie aqui? Quem gosta de tirar foto Com bastante gente aqui? E aí você vai lá E faz uma foto Com aquele monte de gente Ah Ou você faz uma foto Com duas ou três pessoas Você faz uma selfie Com essas pessoas E aí o que você faz? Quem é a primeira pessoa Que você olha Quando você vai ver essa foto? Você E se essa foto não ficar boa? Se você não ficou boa nessa foto? Não Vamos fazer outra Porque essa foto aqui não prestou É isso que a gente faz A gente tira uma foto Não importa se as outras quatro Ou as outras dez pessoas Ficaram boas nas fotos Se nós não ficamos bons na foto Vamos fazer outra foto Esquece essa foto Vamos fazer outra E nós passamos Aí a sua galera fala assim Não, essa foto ficou legal Olha, eu fiquei bonito na foto Aí o outro Que olhou A primeira pessoa que olhou na foto Ele mesmo Ele ficou bom E aí o que ele faz? Não Você pode ter ficado feio Mas eu fiquei muito gato nessa foto Então a gente tem que postar essa foto Aí ele fala assim Não, então vamos cortar essa foto Você usa essa foto pra você Mas eu não quero aparecer nessa foto E na realidade Tudo A maioria das coisas que nós fazemos A maioria das coisas que nós fazemos Às vezes é buscando nosso próprio interesse Jesus via isso na multidão Jesus curava Jesus libertava Jesus expulsava demônios Jesus ressuscitava mortos E essas pessoas E essas pessoas às vezes estavam seguindo Jesus Por tudo que ele fazia Por tudo que ele poderia oferecer E não pelo que elas tinham a oferecer a Jesus E às vezes nós temos essa mesma atitude De parte dessa multidão E aonde eu estou querendo chegar hoje É pra que nós como jovens Nessa nação E nessa geração Entendamos que Não é sobre o que ele pode me dar Mas sim sobre o que eu posso oferecer pra ele Aquela viúva Quando ela foi ofertar ao Senhor E ofertou Tudo que ela tinha naquele momento Ela não estava interessada Naquilo que ela podia receber Através daquela oferta Mas sim no que ela podia oferecer Ao Senhor A partir daquela oferta Ela não estava interessada No que ela queria receber Ó Eu vou levar tudo Eu vou entregar tudo Porque quem sabe eu recebo o dobro Quem sabe eu recebo o dobro Nós precisamos começar a entender Que não é Que o nível da nossa entrega Não é do tamanho da nossa bênção E sim do tamanho da nossa dependência em Deus Nós precisamos começar a entender Que nós precisamos depender mais do Senhor Nós precisamos começar a entender Que nós precisamos fazer as coisas Muito mais por quem ele é Não pelo que ele pode fazer Nas nossas vidas Quem o Senhor é pra você Quem o Senhor é na sua vida Quem ele é pra você Não sei vocês quando vocês estão fazendo O seu TSD Mas ultimamente eu tenho Adquirido muito esse hábito De a primeira coisa que eu faço Quando eu entro no meu tempo A sós com Deus Eu começo a dizer Quem ele é pra mim Eu começo a declarar quem ele é pra mim Talvez pra que ele Talvez pra que eu Ou ele Entenda naquele momento Que eu não sou parte da multidão Eu não estou indo atrás Do que ele pode me dar Mas sim Do que eu posso oferecer pra ele De quem ele Ele é pra mim Quem o Senhor é pra você Quem o Senhor é pra você Nos seus dias Onde você está Tão debilitado Na sua vida financeira Quem o Senhor é pra você Quando você está Vivendo dias difíceis Na sua vida Quem o Senhor é pra você Dentro dessa rede jovem Você veio a um convite Você veio porque você quis Ou você veio porque Não, eu realmente preciso Ir lá Erguer as minhas mãos E declarar que ele é santo Que ele é lindo Que ele é maravilhoso Que não existe ninguém Além dele na minha vida Eu preciso ir me oferecer pra ele Às vezes nós passamos Os nossos dias Nos oferecendo pra N pessoas Mas quando nós chegamos Na presença de Deus Nós não temos coragem De nos oferecer pra ele Nós não temos coragem De nos oferecer pra ele Essas pessoas que estavam na van Ninguém pediu pra elas estarem ali Mas elas se ofereceram Pra aquele lugar E por que você Quando não chega num momento De adoração Você não se oferece pro Senhor Se ofereça pro Senhor Você já sabe adorar Você só precisa saber Pra quem você vai oferecer A sua adoração É isso que você precisa fazer Nos seus dias Deus precisa começar A te usar Pra glória dele Não pra sua própria glória O talento que Deus te deu Que Deus tem colocado Na sua mão E na sua vida É pra mostrar Quem ele é Todas as coisas Deveriam apontar Pra presença dele Os seus olhos Deveriam estar Literalmente voltados Pra presença dele Jesus dizia assim Eu não faço nada Que não veja O meu pai fazendo Os olhos dele Mesmo ele sendo santo Puro O melhor Ele continuava Com os olhos Voltados para o pai E nós Às vezes Sendo pecadores Sendo maus Os nossos olhos Não estão voltados Para o Senhor Nós viemos nos cultos Nós estamos na celebração Mas nós estamos esperando Ser conectados a Jesus Nós não estamos vindo pra cá Esperando entregar O nosso coração a Ele O que eu acho bem interessante Estava conversando Com umas pessoas Durante esses dias E a grande questão era Às vezes nós estamos Ministrando A palavra de Deus Às vezes eu vejo Os ministros de louvor Ministrando louvor E eles chegando aqui Eles tendo que convencer A galera que está embaixo A que olha Você precisa adorar Ele Você precisa adorar Ele E a galera que está embaixo Olhando Deixa eu ver se eu aprovo isso É, realmente O que Ele está falando Tem sentido Tá, vou erguer minha mão Tá, vou declarar Uma palavra de bênção Para a pessoa Que está do meu lado Mas sabe por que acontece isso? Porque durante a nossa semana Nós estamos voltados Com os olhos voltados Para tantas outras coisas Menos para a presença de Deus Então nós deixamos de colocar lenha No altar todos os dias Que é isso que a palavra de Deus diz Coloque lenha no altar todos os dias Para que ela não se apague Então nós fomos aceso pelo louvor Nós fomos aceso pela celebração Nós fomos aceso pela palavra ministrada Nos nossos corações Mas durante a semana Nós corremos atrás Do nosso próprio interesse E a nossa chama se apaga E aí você chega no domingo No culto de celebração Em vez disso aqui Ou na 7 Em vez disso aqui Se tornar uma fornalha Em vez disso aqui Se tornar um caldeirão De pessoas queimando Na presença de Deus Isso aqui acaba se tornando Um lugar onde existem lenhas Que precisam ser queimadas E aí nós começamos Começa o louvor Começa a palavra E nós precisamos ser queimados E eu declaro em nome de Jesus Que você não vai precisar mais disso Você em nome de Jesus Você vai ser diferente Dentro daquilo que você está fazendo Porque a partir de hoje Os seus olhos não vão estar mais voltados Aos seus próprios interesses Os seus olhos vão estar voltados A presença de Deus Em quem Ele é para você Quem o Senhor é para você A sua resposta vai determinar Se você é uma multidão Ou se você é discípulo Pessoas que andam com você E realmente tem autoridade Para falar sobre você Contar segredos sobre você Contar particularidades sobre você Então se você anda com Jesus Começa a revelar para outras pessoas As particularidades que você sabe dele Qual é o tanto que você sabe de Jesus hoje? Qual é o tanto que você Que você tem buscado dele hoje? Eu não sou melhor que vocês Eu estou no mesmo No mesmo mundo Na mesma nação No mesmo Brasil Que vocês estão Nós passamos pelas mesmas Dificuldades diariamente E eu queria declarar Que nós juntos Seremos pessoas fortes Para transicionar uma cultura De pessoas que buscam Os seus próprios interesses Para pessoas que buscam O interesse do reino de Deus Porque a palavra De Deus declara assim Quando for desorares Ore Que seja feita A tua vontade E não a minha E não a nossa E não a sua E não da pessoa Que está do seu lado Nós precisamos começar A orar mais assim Deus que seja feita A tua vontade Deus que seja feito Aquilo que o Senhor Quer fazer na minha vida Não o que eu estou buscando Que o Senhor faça Em minha vida Porque eu só estou Buscando a tua presença Só estou buscando A tua presença Só estou buscando A tua presença Mas nós precisamos Começar a fazer isso Diariamente Para que quando O corpo de Cristo Se reunir Saia algo Que vai chamar A atenção dos céus Ao nosso respeito Nós precisamos Começar a morrer Para nós mesmos Morrer para os nossos pecados Morrer para todos os dias Às vezes nós colocamos Tanta culpa no diabo Nós colocamos Olha Eu estou fazendo isso aqui hoje Eu estou nessa van Aqui hoje Por conta do diabo Mas a realidade Não é culpa dele A palavra de Deus diz Que nós somos tentados Segundo as nossas Concupiscências Nós somos tentados Porque existe Algo dentro de nós Fraco Cansado E que não está preparado Para recusar Algumas outras coisas Mas nós às vezes Jogando a culpa no diabo Nós jogamos a culpa nele Mas na realidade É algo mal resolvido Dentro de nós É o que está dentro de nós Porque na realidade O diabo você expulsa Amém? Vamos colocar Todo mundo aqui Se manifestar um hoje A gente vai colocar a mão E vai sair Amém? O diabo você expulsa Mas as suas vontades Você carrega com você Todos os dias Qual que seria o mais perigoso? Qual que seria o mais perigoso Na sua vida? O diabo que você expulsa Ou as suas vontades Que você carrega com você Todos os dias Na sua vida As dificuldades Estão dentro de nós E se nós não começarmos A buscar o reino de Deus E as suas justiças Em primeiro lugar Nós não vamos continuar Nós não vamos começar A viver dias melhores Na presença de Deus Nós declaramos Dias melhores estão por vir Dias incríveis estão chegando Mas enquanto nós não buscarmos Esses dias Quando nós não buscarmos A presença de Deus Essas coisas Elas não acontecerão Nas nossas vidas Nós clamamos Por uma seven Abençoada Nós clamamos Por uma seven Aonde ela alcançará Áreas da vida De pessoas Áreas dessa sociedade Dentro da nossa cidade Fora da nossa cidade Mas ela não vai acontecer Feita por uma pessoa só Ela pode começar Em uma pessoa só Mas que esse desejo Se expanda Dentro dessa igreja hoje E que todos nós Como um corpo Começamos Com um só propósito Buscar o reino de Deus Em primeiro lugar E as suas justiças Porque Ele só vai liberar O que Ele tem Para as nossas vidas Quando tudo isso Começar a acontecer Qual tem sido o desejo Do seu coração Qual tem sido o desejo Do seu coração O que Deus tem ministrado Para você No seu quarto Quando você está sozinho Se você não tem Se você não tem nada Para transmitir A respeito disso Talvez você seja Parte dessa multidão Hoje E nós precisamos Não de uma multidão Nós precisamos De jovens Com o Espírito Santo Nós precisamos De pessoas Com o amor de Deus Genuíno A ser transmitido Vai por mim Acredita em mim Você não vai conseguir Transmitir o que você não tem A palavra de Deus Declara Quando perguntaram Para Jesus Onde está o reino de Deus Ele não falou Está na igreja tal Está no movimento tal Está na escola tal Está na célula tal Ele falou assim Não O reino de Deus Está dentro De cada um de nós O reino de Deus Está dentro De cada um de vocês É dentro de nós Que está a revolução Que nós estamos procurando É dentro de nós O que nós precisamos acessar É dentro de nós É dentro de nós Que o Espírito Santo Está É dentro de nós Que os milagres Está É dentro de nós Que a revolução Que a transformação Da nação Seja lá o que você Estiver pensando A revolução Na sua escola A revolução Na sua faculdade Sei lá no que você Está pensando Mas eu sei de uma coisa Está dentro de você Está dentro de você Você precisa começar A acreditar No que está sendo ministrado E transmitir isso E buscar isso Não para o seu próprio interesse Mas sim para honrar E glorificar Aquele que fez Em você Primeiramente Nós precisamos começar A buscá-lo De todo o nosso coração Nós precisamos começar A entoar louvores Que ainda não foram cantados A colocar palavras De adoração Que ainda não aconteceram Palavras de revelação Que ainda não saíram De boca alguma Nós esperamos Nós esperamos Que Deus tenha para nós O que olhos não viram O que ouvidos não viram Mas nós não procuramos Expressar uma adoração Que ele ainda não recebeu Nós não procuramos Entregar a ele Algo que ele ainda não recebeu E você tem a oportunidade hoje Você tem a oportunidade hoje De entregar ao Senhor Algo que você precisa Entregar a ele Não sei se é a sua vida Não sei se é o seu relacionamento Não sei se é a sua faculdade Não sei se Eu não sei o que você Precisa entregar Diante dele hoje Mas eu sei que você Precisa voltar os seus olhos Para a presença dele Porque se os seus olhos Não estiverem voltados Para a presença dele Tudo o que você está buscando É segundo a sua própria vontade Porque quando nós não temos Os nossos olhos Voltados ao Senhor Nós literalmente Não sabemos qual é a boa E perfeita Agradável Vontade dele Sobre as nossas vidas Qual que é a vontade De Jesus na sua vida Qual que é O que Jesus espera De você nos dias de hoje Você pode continuar Olhando aqui para mim O que Jesus tem esperado De você hoje O que ele tem falado Com você hoje Eu sinto que existem pessoas Que precisam de um alinhamento De um alinhamento De corpo, alma e espírito Um alinhamento de olhos Um alinhamento de visão Um alinhamento de propósito Não um alinhamento Não um alinhamento de dom Você precisa de um alinhamento De propósito Qual tem sido O seu propósito Onde você está Qual tem sido O seu propósito Dentro do seu relacionamento Qual tem sido O seu propósito Quando você vem na igreja Alinhe o seu propósito Senão você está vivendo Os seus dias Como qualquer outra pessoa Alinhe os propósitos Que Deus tem para a sua vida Eu sinto que existem pessoas Totalmente desalinhadas Da presença de Deus Eu sinto que existem pessoas Que precisam voltar Os seus olhos Para a presença de Deus Para até que nada mais importe Talvez você não faça isso hoje Mas que em nome de Jesus O Espírito Santo Te incomode De uma forma Onde você comece a entender Que os seus olhos hoje Mesmo você estando na igreja Não estão voltados para Ele Não estão voltados para Ele Não caia na ilusão De que o fato de você Estar vindo aqui Participando desses cultos Fazem com que você Esteja totalmente Linkado com a presença de Deus Você pode sim Estar linkado com a presença de Deus Mas você precisa hoje De um alinhamento de propósito Para que você faça as coisas E elas pendurem tempos E tempos Dias E dias Na presença de Deus O que Deus tem para nós É lindo Mas o que Ele tem Quanto que Ele tiver For mais importante Quem Ele é Nunca vai ser manifestado Nunca vai ser manifestado Na sua vida Deus Ele tem muita coisa boa Para todo mundo aqui Cara Mas o que você precisa entender É que não é a bênção É Ele É Ele Não são amigos É Ele É Ele Eu gostaria que você Fechasse seus olhos Se colocasse de pé Feche seus olhos Nesse momento Eu gostaria de declarar Que em nome de Jesus Vidas aqui Estarão sendo alinhadas A um propósito Vidas aqui Estarão sendo voltadas Para o Senhor Para que em nome de Jesus Ninguém entre Numa van Buscando os seus próprios interesses Para que a vida De várias pessoas Aqui hoje Sejam alinhadas Eu sei que existem pessoas aqui Que tem um dom Eu sei que existem pessoas aqui Que tem um chamado Eu sei que existem pessoas aqui Que tem um destino Mas eu sei também Que existem pessoas aqui Que estão sem propósito Que estão fazendo com que Os seus dias Sejam dias Como todos os outros dias Os dias que Deus fez Para você São dias únicos Porque você É único E o que Ele precisa É te usar Para fazer coisas únicas Então para Para de ficar agindo Da mesma forma Todos os dias Buscando o seu próprio interesse Buscando as suas próprias vontades Busque saber Qual é a vontade de Deus Para a sua vida Comece a declarar A Deus Qual é a sua vontade Para a minha vida Que eu tenha Os meus olhos Voltados para a sua presença Comece a declarar isso Ao Senhor Comece a declarar isso Ao Senhor Comece a declarar isso Ao Senhor Feche os seus olhos Nesse momento Não é momento Não é momento de você Ficar dando risada Ou brincando Mas é um momento Onde você vai se alinhar Com a vontade de Deus A CIDADE NO BRASIL Obrigado.